Olha que coisa curiosa, Guerreiros, nessa Hilux aqui da revisão pós-compos O radiador dela, com aquele mesmo defeito de quebrar o retorno, certo? Olha isso aqui, que coisa fofa, que genialidade Fizeram um caminho no tordo, Guerreiros, olha que bem feito que ficou Olha, torneadinho, olha só Olha aí, gente, bem acabado O lugar que a mangueira pega aqui O alojamento da abraçadeira Olha aí, só que não, continuou vazando Gente, vocês estão vendo? Olha aqui o vazamento Aí, Guerreiros, o pessoal fica falando nos shorts Que aparece um monte de turma de mal-vindo aí A turma de mal-vindo, o que mais aparece é nos shorts Olha esse radiador, você vai manter esse reparo aqui? Olha isso aqui, olha isso Tá vazando aqui, ó Um micro vazamento aqui Aqui é o generalizar Tá vendo esse vazamentinho aqui? Esse vazamento aí, ele ia tomar de conta aqui do radiador Ia amassar aqui, certo? Ia jogar água fora, certo? Esse vazamento ia jogar água fora, mas aqui não Aqui tá amassado Ia jogar água fora e acontece aquilo que eu falo pra vocês Vazamento, joga água fora, funde o motor Mas tá uma peça torneada aqui Olha que bonitinho que ficou essa peça torneada Vou até guardar ela, vou tirar ela pra guardar Então, e aí amassado, vazando, sujo, ressecado Aí a pessoa vem dar ideia de colas milagrosas pra pôr ali, gente Fala sério, gente É uma revisão isso aqui Perde o motor do radiador Olha aí É verdade Guerreiros, olha isso aqui Eu fiz questão de tirar a peça fora Olha que peça bem feita Guerreiros, foi bem feita Olha, rosca O alojamento da mangueira Bem feito Bem feito Colocaram cola Gambiarra bem feita Gambiarra bem feita Nem quando é bem feita a gambiarra funciona Entendeu? Nem quando é bem feita Fiz questão de tirar fora aqui Olha aí Cês tão vendo? E aí eu tenho que ver nos comentários De fila da Falando que eu não posso condenar o radiador por causa disso aqui quebrado Vem uns caras Pelo amor de Deus, gente Uns boca de burro Não que você tem que mandar arrumar Vou mandar arrumar Olha aí Olha aí E olha só O cara gastou Nesse peça aqui do torno O valor de um radiador quase Pra fazer isso aqui Cês tão vendo? Foi feita uma peça Meu Deus do céu Vou guardar isso aqui Eu acho que eu vou fazer um suspiro Um respiro Se a rosca for certo Eu vou guardar isso aqui Esse espigão eu vou guardar Vou usar ele ainda em algum lugar Vocês vão ver E eu vou mostrar pra vocês Lembra o espigão daquele radiador? Então aqui ó Vamos usar agora aqui, guerreiros É impressionante, né gente? E as pessoas brincam com a verdade, cara Quer brincar com quem tá aqui na vida real Ah, troca essa caixa de cima aí E essa colmeia podre, furada, amassada? Hã? Se tá ressecada a parte plástica O alumínio também está deteriorado Entendam isso?